Olá, sejam bem-vindos à segunda parte da entrevista com o Bruno Belasco. Se você não viu a primeira parte, ela vai estar aqui nos cards ou na descrição do vídeo aqui embaixo. Fora a Estadualzinha, a Tom Jobim, você tocou em algum outro grupo em São Paulo? Sim, aí acho que através dos grupos de prática de conjunto lá da MSP, eu entrei na Big Band, em Big Band. Então eu fazia parte da Big Band do Sion e depois eu entrei na RTT Big Band, uma das Big Band que tocam aqui em São Paulo, uma das melhores. Aí, através de lá, comecei a fazer subs, né? Substituições em outras Big Band, né? Aí comecei a fazer substituições na Soundscape, aí depois surgiu, há um tempo atrás, a Nelson Aires do Big Band. Então sempre foi uma honra, né? Um ícone da nossa música aqui, uma ex-compositor. Nelson Aires só dá uma Big Band 10, né? Na banda urbana também. Então comecei a entrar nesse universo de Big Band. Eu vejo aqui, assim, eu não sei se é a mesma coisa assim no Brasil, mas o que eu observo aqui é que quando o músico resolve, né, toca jazz, ele depende muito mais dele mesmo pra fazer as coisas, né? Ou seja, pra agendar os concertos, pra conversar com o produtor, pra produzir, enfim, produzir vídeo, produzir conteúdo, arrumar lugar pra tocar, muito mais do que músico de orquestra, né? Porque você chega na orquestra, ela já tá ali pronta, né? Quais são os desafios que você encontrou e que você encontra como músico popular? É a instabilidade de lugares pra você tocar. Porque geralmente, assim, você, quando você entra numa orquestra, você tem lá o teatro onde você vai, onde você para o seu carro, você entra, senta na cadeira, toca, levanta, vai embora. Então, é um lugar fixo. Nós não temos isso, né? Infelizmente, não tem uma cultura aqui, pelo menos no Brasil, de falar assim, ah, já que temos um grupo de música clássica, vamos ter um grupo também de música instrumental, né? Até tem, só que não é tão valorizado, né? E é um patrimônio nosso que a gente não dá valor. Então, essa é uma das grandes dificuldades. Então, a gente começa a fazer projetos, vivemos de projetos. Então, meu, vamos lá na Lei Rouanet, um Proac da Vida e vamos tentar fazer. Mas não é sempre que a gente é contemplado e a gente pode fazer isso. Então, eu acho que a grande dificuldade que o músico profissional e música popular enfrenta hoje são lugares pra você tocar e fazer sua arte. Onde a gente possa ser visto como artistas e não como entretenimento. Porque quando tem um lugar pra gente tocar, você é só um entretenimento ali, onde as pessoas ficam conversando, falando mais alto que a música, bebendo. E você lá tá lá se matando e, às vezes, ainda a pessoa fala, ah, essa banda não foi legal. Mas a pessoa não precisa nem o cuidado de escutar o que o artista tava fazendo ali, né? Então, acho que essa é a grande dificuldade que a gente encontra aqui no Brasil. Eu vejo que a gente que toca mais em orquestra, a gente não tem essa percepção de como fazer um projeto, como trabalhar essas coisas, né? Como a gente trabalha em orquestra, né? Tem o salário, tem o lugar, como você falou, o lugar pra tocar, tudo certo, né? Entre aspas. Esse lance de projeto, você foi aprendendo na prática? Porque eu acho que não tem uma escola que fale, é assim e tal, né? É meio que na prática, né? Também. Até tem um caminho mais fácil, né? Até na faculdade, quando eu estudei, tinha uma matéria lá de chamar empreendedorismo, né? Então, lá tinha todas as leis, como você fazia um projeto, né? Até um trabalho foi pra gente fazer um produto, gerar um produto e tentar enviar. Só que é muito burocrático, né? Então, tem outros caminhos mais fáceis, assim. Mas eu acho que a grande escola foi na rua mesmo, né? Na rua, entre aspas, é você montar um, por exemplo, montar o seu grupo e bater em porta-a-porta. Tipo, ó, tem um com um grupo aqui, eu quero tocar. Depois, se você tocou um tanto de tempo, eu vou gravar um CD. Depois, se você grava um CD, agora eu vou tentar lançar isso numa casa grande, num Sesc, né? Num festival. Aí sempre tem editais, né? A gente fica meio ligado nesses editais de festivais que tem, a gente manda o material. Então, é praticamente assim, é na prática, como você falou. Tem a teoria, só que, às vezes, não funciona. Você tem que tirar a força do seu próprio punho e ir pra cima. O que você sabe agora, como músico profissional, que você gostaria de ter aprendido antes, quando você era estudante? Tipo, poxa, ninguém me falou sobre isso. Olha, que seria tão difícil viver de música no Brasil. Porque é muito bom você ser um artista, né? Você expressar sua arte, você tocar e tal. Mas a dificuldade que a gente encontra, né? Só que é aquilo, né? Eu me vejo, se eu fizesse outra coisa, eu seria muito infeliz. Mas eu acho que faltou uma orientação pra mim lá atrás. Assim, ó, você quer esse caminho? Tá bom, é muito bom. Mas é um pouquinho complicado, não é só mar de rosas, como você pensa. Mas eu não me arrependo, não me arrependo nem um pouco de ter escolhido essa profissão. Que bom. Valeu a pena. E agora, voltando só pro lado prático, eu acho que aprender um instrumento harmônico desde o começo seria maravilhoso. Eu acho que pra todo mundo, né? Que estuda, todo mundo que faz música, eu acho importantíssimo aprender um instrumento harmônico. Não pra você ser um alto nível, mas pra você ter uma noção mesmo de harmonia. Porque a gente também, de instrumento de orquestra, a gente, raras exceções tocam um instrumento harmônico, assim. É, exatamente. Eu cheguei até a aprender na faculdade, foi até engraçado, eu vou contar essa história. Eu aprendi, né, na faculdade instrumento harmônico, né? Fiz dois semestres de piano complementar. Então eu aprendi a fazer os acordes, tocar uma musiquinha, outra. Foi muito grande valia pra mim, só que foi bem na época que eu ia casar. Meu, minha cabeça tava milhão, assim. Meu, muita coisa pra fazer, muita coisa pra pagar, não sei o que, meu. Eu vou casar e, meu, as provas chegando. Aí foi muito engraçado que eu não estudei nada pra prova de piano. Nada, 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 nada. Aí eu cheguei na prova lá, estudei um pouquinho numa sala lá de estudo rapidinho. Falei, meu, seja o que Deus quiser, vou fazer essa prova aí. Aí fui tentar tocar musiquinha, meu, tocando no meu tempo lá. Qualquer coisa. Tá, tocando musiquinha. Aí eu lembro até hoje, o professor batendo nas minhas costas assim, falou assim. Vai lá casar, depois a gente vê isso daí. Vai lá, casa, e depois a gente vai fazer a prova de novo. Porque não tá acontecendo nada. E foram muito legais comigo. Esses dias eu vi uma live do Edu Ribeiro com o Hamilton de Holanda. E aí o Hamilton de Holanda falou assim, falou, olha, um conselho que eu dou pra estudante é o seguinte. Se você toca um instrumento melódico, aprende um instrumento harmônico ou de percussão. E se você toca um instrumento harmônico, tenta aprender um instrumento de percussão ou melódico. E se você for um instrumento de percussão, aprende um melódico ou um harmônico. Porque isso vai te dar outras ferramentas, né? Um instrumento melódico, a gente não toca harmonia. Nunca. A gente não toca harmonia, né? A gente não tem capacidade de tocar um acorde, por exemplo. Então, acho que isso é muito importante. Então, pegando esse gancho, queria que você desse um conselho pra estudantes de música, no geral. Certo. Você tá começando agora. Deixa pré-definido o estilo que você mais gosta de escutar. Porque eu acho que economiza muito tempo na hora que você for estudar. Se você for se aprofundar. Se você quer se tornar um profissional daquilo. Eu acho muito válido você focar em uma coisa que você seja bom. Que você seja bom. Mas você vai até o final dela. E depois você começa a acrescentar coisas ao seu leque, né? Porque eu me vi muito perdido nessa transição. Será que eu vou fazer música clássica? Será que eu vou fazer popular? E isso começou a entrar em conflito comigo. E até me prejudicou um pouco nas coisas básicas do instrumento que eu tava aprendendo. Então, acho que uma dica que eu dou, um conselho meu. Se você gosta de música clássica, você vai até o final dela. Se você gosta de música particular, você vai até o final. Não olha pra trás. Nem tente ir pra direita ou pra esquerda. Vai num caminho só. E aprenda um outro instrumento. Se você for com um instrumento melódico, aprenda um instrumento harmônico ou um instrumento de percussão. E isso vai te ajudar muito. Ótimo. Vamos pro nosso bate-bola? Bora. Vamos funcionar. Então, a gente, o Marcos e eu, a gente reveza aqui as perguntas. São perguntas curtinhas. E aí, você responde com a primeira coisa que vier na sua cabeça e você responde com a primeira coisa que vier na sua cabeça. São perguntas fáceis. Tem uma pergunta que a maioria das pessoas tem muita dificuldade. Mas vamos ver. Ou você se sai. Tá bom. Um esporte ou um hobby? Futebol. Se você não fosse músico, o que você gostaria de ser ou de fazer? Ser jogador de futebol. Acho justo. Acho justo, man. Lugar preferido? Minha casa. Bruno Belasco. O que toca na sua playlist? Olha, jazz. Busca brasileira. Pagode. Olha, eu só queria observar que até agora foi quase unânime o pagode. Tá legal? Então, eu acho que eu posso sair do armário, finalmente, e dizer também que eu gosto de pagode. Eu lutei muito contra isso daí, na minha juventude. Não tem como negar, tá no sério. Quase unânime. Chegamos à pergunta. De um milhão de reais? Epa. É. Uma música. Uma música? Windorf Street. Essa foi rápida, hein? Não é difícil, tá vendo? Não é que foi difícil. Bom, então, é isso. Muitíssimo obrigado pelo seu tempo, Bruno. Foi muito bom te rever, mesmo online. Desejo muito sucesso pra você. Você quer falar um pouco? Você tem algum projeto, futuro aí? Algum plano? Bom, eu gravei um CD antes dessa pandemia toda. Eu tava gravando o CD, né? Aí eu tive que dar uma pausa. Já gravou. Só que tô na fase de mixar, né? Masterizar e lançar. Então, deu uma parada. Mas, quando terminar toda essa loucura, essa pandemia, vou voltar aí. Já vai estar nas plataformas digitais aí. Meu CD, o Bruno Belasco, o Quinteto. Aí, assim que fizer o lançamento, eu vou avisar vocês aí. Pra vocês ajudarem a compartilhar. Pra gente ganhar muito dinheiro com música jazz. A gente vai ganhar muito dinheiro pra ficar rico. Tocando jazz. Sim, avisa pra gente, sim. Você quer deixar as suas redes sociais pro pessoal te seguir? Quero, quero, assim. Instagram, segue lá. Arroba Bruno Belasco. Facebook, Bruno Belasco. Só encontrar lá aqui e seguir. É isso aí. Gente, o Bruno também tem vídeos, né? No YouTube. Sim, tem vídeos lá. Eu preciso até movimentar mais o meu canal no YouTube. Tá bem falido. Mas eu vou melhorar isso. É, então. Sigam ele lá. Vocês vão ver. Que baita músico. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigada. Muito obrigado, Rio Marcos. Foi um prazerzato participar dessa entrevista com vocês. Amei conhecer vocês. E rever vocês novamente. E espero ver vocês em breve. Sim. Se Deus quiser. Bom, então foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esquece de deixar o seu joinha pra gente, que é muito importante. Não se esquece também de inscrever no nosso canal, se você ainda não é inscrito. E de ativar o sininho pra receber as notificações. Até a próxima. Até a próxima.